O maior ídolo de cada time brasileiro, difícil pra caramba montar essa lista, a gente fez bastante pesquisa, então mano, já deixa o like, é aquilo de praxe, já se inscreve no canal pra mais listas assim. Vamos começar por São Paulo, o maior ídolo da história do Santos, não poderia ser outro, o Rei Pelé, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, ganhou 6 vezes o campeonato brasileiro, fez, cara, acho que ele fez mais de 900 mil gols, fez mais de mil gols com certeza pelo Santos, fez muito gol pela seleção brasileira, fez gol no Cosmos, então o Rei Pelé é o maior ídolo da história do Santos. Do São Paulo, é mais dividido, temos Raí, temos outros bons jogadores, mas pra mim, o maior ídolo da história do São Paulo é Rogério Senne, o jogador com mais jogos disputados por um único clube na história, se não me engano foram mais de 1.200, o Rogério Senne também é bicampeão da Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes também, em 2005, sendo o principal jogador, ganhou 3 vezes o campeonato brasileiro, campeão da Sul-Americana, ganhou o Paulista, então o Rogério Senne é o maior ídolo da história do São Paulo. No Palmeiras, eu fico na dúvida entre 3 jogadores, Marcos, Dudu e Ademir da Guia. O Dudu é bicampeão da Libertadores, ganhou 4 brasileiros, o Marcos foi o herói da primeira Libertadores, depois foi pra Copa do Mundo, ganhou o Penta como goleiro titular, e o Ademir da Guia ganhou 5 brasileiros, o melhor jogador das duas academias da década de 60 e 70, eu vou escolher o Ademir da Guia, porque além de ter ganhado o Penta Campeonato Brasileiro na era Pelé, foi o melhor jogador do Palmeiras em duas décadas, e é o jogador que mais vestiu a camisa do clube. No Corinthians, também fico na dúvida entre 3 nomes, tem o Rivelino que jogou muito, mas os 3 nomes que eu vou dizer são Sócrates, Cássio e Marcelinho Carioca. Eu fico mais entre Marcelinho Carioca e Cássio, que conquistaram mais títulos importantes, mas não tem como, é o Cássio. Cássio, herói da Libertadores de 2012 e do Mundial, o Cássio é bicampeão brasileiro em 2015 e 2017, ganhou vários campeonatos paulistas, se não me engano foram 4, além de ser o jogador que mudou a história do clube, ele estava no ano mais importante, sendo o principal jogador, então não tem como, é o Cássio. No Rio de Janeiro, o maior jogador da história do Flamengo, tem o Gabigol que joga muito, o Júnior, o Maestro, o Leandro, vários craques, Adilho, enfim, mas não tem como, é o Zico. O Zico, que ganhou 4 brasileiros na conta do Flamengo, fez inúmeros gols, talvez o melhor jogador do mundo, junto com o Maradona na década de 80, ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial também pelo Flamengo, não tem como. Zico é o maior jogador da história do Flamengo. No Vasco, temos Edmundo, que jogou muito, o Romário foi muito bem, mas não tem como ser outro. Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, ganhou o Brasileirão pelo Vasco, ganhou 5 Campeonatos Cariocas, fez muitos gols, um dos maiores artilheiros da história do Maracanã, o Roberto Dinamite, surreal, goleador nato, ídolo máximo do Vasco. No Vasco também tem o Juninho Pernambucano, uma menção honrosa, jogava demais. No Botafogo, temos Newton Santos, Didi, mas não tem como, o maior jogador da história do Botafogo disparado é Garrincha. Ele ganhou 3 Cariocas, 2 Rio São Paulo, fez 614 jogos e marcou 245 gols. No Fluminense, nós tivemos bons jogadores lá atrás, na década de 70, 80, mas pegando uma geração mais atual, eu fico em dúvida entre dois jogadores. O Fred, que é o maior artilheiro dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, ganhou o Brasileiro em 2010, 2012, e por incrível que pareça, acabou de chegar, mas acho que já faz parte do Top 5, que é o Germán Cano. Um dos maiores artilheiros do Brasil nesses últimos anos. O cara trouxe a Libertadores inédita para o Flu, mas eu vou ter que ficar com o Fred. Mas o Cano, em 2, 3 anos, já entra aí no Top 5 do Fluminense, com certeza. O Flu também teve bons outros jogadores, Rivelino, Gerson, mas eu vou ficar com o Fred. Vamos para o Rio Grande do Sul, aí esses dois é bem óbvio. No Internacional, não poderia ser outro, Paulo Roberto Falcão. Falcão ganhou 3 Brasileiros, 5 Gaúchos, fez 392 jogos e marcou 76 gols como volante. No Grêmio, Renato Portaluppi. Tanto como treinador, como jogador, o cara nasceu para brilhar no Grêmio. Ele é campeão da Libertadores e Mundial como jogador, ele é campeão da Libertadores como treinador, mas só como jogador ele já merece ser o maior jogador da história do Grêmio. Além desses dois títulos internacionais, ganhou também o Brasileiro de 81 e 3 Campeonatos Gaúchos. Vamos lá, Minas Gerais. No Cruzeiro temos ótimos nomes. Fábio, goleiro, que jogou mais de 15 anos pelo clube. O Alex, ídolo eterno de 2003. E dois nomes mais antigos, que são fenomenais. Tostão e Dirceu Lopes. Eu fico muito na dúvida, mas eu coloco de forma dividida a liderança entre Tostão e Dirceu Lopes. Eu acho que são os dois maiores jogadores da história do Cruzeiro empatados ali. No Atlético Mineiro temos nomes importantes. Vitor, Hever, Diego Tardelli, o próprio Hulk. Mas a disputa fica entre três nomes. Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Dadá Maravilha. Eu colocaria o Reinaldo como o maior jogador da história do Galo. E menção honrosa para dois jogadores incríveis. Éder Aleixo e Toninho Cerezo. No Atlético Paranaense temos alguns nomes legais. Um que chama muita atenção é Cicupira. Mas eu vou ficar com o goleiro Caju, que leva o nome do CT. E é seis vezes campeão paranaense. No Coxa temos bons nomes também. O Alex, que teve uma passagem rápida, mas jogou demais. Tem o goleiro Rafael, campeão brasileiro, em 85. Mas não tem como. Dirceu Krieger. Krieger ganhou sete campeonatos paranaenses e uma estátua em frente ao Couto Pereira. Em Santa Catarina, na Chapecoense, tem dois nomes que eu acho que estão empatados. Bruno Rangel e o goleiro Danilo. No Havaí, não tem como. Marquinhos, ídolo eterno. Baita batedor de faltas. Ganhou duas vezes o campeonato catarinense e disputou 400 jogos, marcando 94 gols. No Figueira, eu colocaria Fernandes. Fernandes, seis vezes campeão catarinense. Estava na final da Copa do Brasil de 2007. E é o maior artilheiro do clube com 108 gols. E no Junvilho, Nardela. Que jogou na década de 80, foi sete vezes campeão catarinense. E para encerrar, Santa Catarina, Cris e Uma. Eu vou de Vanderlei Mior. Quatro vezes campeão catarinense e campeão da Copa do Brasil de 91. Maior artilheiro da história do clube com 84 gols. Vamos para o Nordeste. Na Bahia, pelo Bahia, temos Bobô. Quatro vezes campeão baiano e campeão brasileiro de 88, sendo o craque do time. E no Vitória, temos bons jogadores, mas eu vou escolher o Ramon Menezes. Quatro vezes campeão baiano. Em Pernambuco, esporte, vamos de magrão. Mais de 700 jogos e 10 títulos. No Náutico, temos Bita e Kuk. Vou deixar os dois empatados ali. E no Santa Cruz, um dos maiores artilheiros da história do Pernambuco, Tará. Em Fortaleza, é Tinga. Seis vezes campeão cearense e duas vezes campeão da Copa do Nordeste. Campeão brasileiro da Série B. Fez o gol na semifinal, que levou o clube para a final da Sul-Americana de 2023. No Ceará, é o Gildo. Quatro vezes campeão cearense, fez 261 gols pelo Ceará. Maior artilheiro da história do Vozão. No Centro-Oeste, temos o goleiro Arley, do Goiás. Mais de 800 jogos disputados pelo clube. Ganhou muitos títulos goianos. E para terminar, peguei mais três clubes importantes de São Paulo. Na portuguesa, eu fico entre Denner, Enéas e Djalma Santos. O Denner era o mais craque de todos, só que não jogou tanto tempo assim. Então eu vou deixar empatado também Djalma Santos e Enéas. Na ponte preta, com certeza é o mestre de cá. Exime o cobrador de faltas. É o jogador que mais estilou a camisa da ponte, com 581 jogos. E para terminar, no Guarani, temos três nomes também, bem legais. Fumagalli, Zenon e Careca. Eu vou deixar empatado esses dois também, Zenon e Careca. É isso, gostou do vídeo? Faltou algum clube? É isso, gostou do vídeo? Eu sei que faltaram vários clubes, mas é muito grande. Mas o vídeo ia ficar muito grande se a gente fosse colocar todos. Deixa aqui nos comentários se você discorda ou concorda. Se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais. Arroba Curiosidade da Bola. Tamo junto, dá o like, é nóis.